Bem, meus amigos, Parque Curicica escolheu seu samba agora, nesse momento. E eu quero dizer o seguinte, eu tenho gostado, eu tenho gostado mais das sinopse do que dos sambas. Em algumas pessoas, alguns leitores perguntam por que essa ênfase na sinopse, por que o site dá tanta importância à sinopse. Eu tenho respondido o seguinte, que a nossa luta tem sido pelo protagonismo do sambirredo. O sambirredo que é do meio caído, ele vem se recuperando. E o nosso entendimento é que não há como se levantar a bandeira do sambirredo sem levantar junto a bandeira da sinopse. Não há como valorizar o sambirredo sem valorizar a sinopse. E a outra questão é que, na verdade, ninguém lê sinopse. Pouquíssimas pessoas lêem sinopse, porque algumas sinopses são difíceis de ler mesmo e têm melhorado muito. As sinopses têm melhorado muito, como é o caso desse ano. E eu acho que é o nosso dever valorizá-las. E deixar a pergunta, você aí, você lê sinopse? Bom, o que é o enredo? O enredo é Corações Mamulengos, do carnavalesco Marcos Ferreira. Mamulengo, como todos nós sabemos, é aquele teatrinho da nossa infância, de marionetes, que era ali com as mãozinhas controlando os gestos, através de fios, controlando os movimentos dos braços, da cabeça, dos bonequinhos. Só que isso aí é uma tradição lá do teatro de marionete francês, do guignol. Aqui no Brasil, a tradição, principalmente nordestina, é do mamulengo, que não é através da fiação, é através da mão mole. Por isso que é mamulengo, essa é uma das versões. É a mão mole, metida ali na luva, e mexendo ali com os braços, com as pernas, com o tronco, com a cabeça dos bonequinhos. Só que isso é um universo. É um universo. Não são historinhas quase que se repetem com os mesmos personagens. É um universo do teatro popular, feito à maneira brasileira, à maneira nordestina. E eu acho que a questão é como fazer isso. Você vai contar a sinopse, na verdade é uma declaração de amor a esse tipo de arte. Como fazer isso? Como é que você vai desenvolver um enredo falando do teatro de mamulengos? Você vai narrar como é que é? Teatro de mamulengos é assim, assim, tem esses personagens assim, assim. Não ia ter condição. A alternativa, a opção da escola, não foi fazer isso em prosa, foi fazer isso em versos. Versos muito bem feitos. Eu não tenho condição crítica para analisar qualidade de rimas, mas a minha impressão é que é tudo muito bem feito, com muito capricho, novamente. Dá gosto de ler várias vezes aquilo e vem uma noção exata do que é a brincadeira do mamulengo. Com seus personagens e dá também para imaginar o desfile, o desfile desse fantástico universo dos mamulengos. Eu vou dizer aqui que esse fantástico universo dos mamulengos encontrou uma sinopse à altura. O enredo é Corações Mamulengos, do carnavalístico Marcos Ferreira, como eu já disse, mas encontrou um generoso coração mamulengo, que é do nordestino João Gustavo Melo, que é um belíssimo passo para um belíssimo carnaval. Tomara. Tem tudo para ser aquilo que a gente defende tanto no carnaval. O povo brasileiro, é um encontro do povo brasileiro com a sua história na Marquês de Sapucaí. E é o que vai ser, o que parece que vai ser esse carnaval. Mas e os sambas? Os sambas estão à altura? Olha, eu acho que também dessa vez foi uma boa escolha, acertada e difícil. Difícil porque eu acho que tem três sambas ali. Do ponto de vista da letra, a sinopse é tão bem feita que nenhum compositor errou na letra. Colocou ali todos os ingredientes, quase todos, começando da mesma forma. Pode chegar, dizendo para o povo, como se fosse ali o narrador, dizendo para o povo, pode chegar e ir dizendo, tomara que não chove. Se chover, estraga tudo. Quase todos os sambas começam assim. Então, do ponto de vista da letra, todos foram muito bem. Eu acho que o carnavalesco poderia meter a mão no saco e tirar um. Agora, do ponto de vista da melodia, eu acho que eles se nivelaram também, mas sem grande destaque. Eu acho que eles se nivelaram na letra com maior destaque do que com a melodia. A menos que o passar do tempo até o carnaval nos faça, nos aproxime mais da melodia, que no caso vai ser só do samba vencedor. Eu diria até que o samba do Ribeiro tem o melhor final, e até contempla uma crítica social no final. O coronel que faz de fantoche esse povo fiel, que vira o jogo, renasce de novo e se faz vencedor. Tem a parte, uns três versos finais, estão bem dentro do espírito da sinopse, do enredo. Desceu uma lágrima no meu lugar, eu levo alegria para todo lugar, a festa vai recomeçar. Porque o teatro de Mamulengo é assim. São várias historinhas, e logo depois ele fecha, põe tudo no caminhão e vai para o outro município, depois vai para o outro, vai para o outro. Isso foi muito bem desenhado aqui nesse samba do Ribeiro, da parceria encabeçada pelo Ribeiro. O da parceria do Tiago Silveira, eu diria que tem os dois melhores refrãos. Tem aqui, que par bonito é critério e benedito. Isso com a música fica muito... Com a melodia e com o conhecimento da sinopse, é uma frase que aparentemente não tem nenhum valor, mas é uma frase que fica muito bem no enredo. E no final também, espalhar o bem e semear o amor, meus mamulenos vão tocar seu coração, e um dia serei rei, eu sou curicica, e até lá vou vivendo de paixão. São os dois melhores refrãos. A parceria encabeçada pelo Toninho do Cavaco, eu escrevi aqui, pode ser esse. Achei que podia dar esse. Até ele tem a qualidade de explicar a razão do mamulengo. Ele fala com a minha mão molenga. É um samba bom também, que podia ter sido vencedor. Mas eu vou concordar com o resultado. Vou concordar com o resultado. Eu acho que o refrão final também pega bem o espírito do que a sinopse quer. Ele tem, principalmente se ele for levado nessa levada no final, quando terminou a apresentação. Quando ele foi declarado vencedor, os compositores e o público, esse samba foi levado de uma maneira mais melodiosa, que ficou muito bonita realmente, que a meu ver confirmou o acerto da escolha. Eu acho que ele tem a melodia aqui melhor desenhada. O que ele ganhou foi por isso. Não, foi por outra coisa. Uma melodia melhor desenhada. Não era o samba que tinha uma levada mais forte, mais valente. Mas é uma melodia bem desenhada aqui, que eu acho que o resultado foi bom. Foi bom. E vai cumprir muito bem o seu papel no enredo. É isso aí, Curicica.